E a greve dos bancários entrou no segundo dia com grande parte das agências fechadas em Porto Alegre. Bom, quem vem salvando os clientes, principalmente nos pagamentos de contas, são as lotéricas. Segundo a direção do Sindicato dos Bancários, a adesão à greve da categoria ficou entre 60% e 70% na terça-feira, primeiro dia da mobilização. Em todo o estado, cerca de 600 agências não funcionaram. Hoje, a tendência é de aumento. Os caixas eletrônicos têm sido a primeira alternativa de substituição dos serviços bancários. Também é grande a procura pelos serviços nas agências lotéricas. Hoje pela manhã, no centro de Porto Alegre, antes mesmo do horário bancário, essa lotérica já tinha fila nos caixas. O proprietário diz que o movimento aumentou cerca de 40% com a greve. Os consumidores buscam na lotérica os serviços que fariam no banco. Você veio fazer serviço bancário aqui na lotérica? Sim, estou pagando umas cotas, é que os bancos estão todos em greve, né? É possível realizar quase todas as transações bancárias nas agências lotéricas, inclusive depósitos em conta corrente e poupança. Tudo depende do tipo de convênio que a lotérica tem com o banco. Outras alternativas para as transações são os aplicativos para smartphones ou o home banking pela internet, que pode ser acessado mediante cadastro. Com os recursos da internet, é possível também gerar novos boletos, que depois de impressos podem ser pagos nos caixas eletrônicos e até em caixas de supermercados. O PROCON alerta para que os consumidores não deixem de pagar as contas no vencimento. A greve não lhe dá o direito de não pagar suas contas, né? Até por isso existem inúmeras possibilidades do consumidor vir arcar com suas contas, como os caixas eletrônicos, casas lotéricas, supermercados, os próprios correios também prestam esse tipo de serviço para pagamento de contas. Uma coisa que o PROCON indica aos consumidores é, se existir na possibilidade, ir até o fornecedor ou ir até a empresa para poder pagar sua conta. A greve dos bancários é por tempo indeterminado, mas amanhã, às 11 horas da manhã, tem nova rodada de negociação entre banqueiros e o Comando Nacional de Greve. A reunião acontece em São Paulo.